Você sabia que a Taramps tem 5 modelos de amplificadores de 800 watts? Como este aqui, o Bass 800, um amplificador de um canal de 800 watts, desenvolvido especificamente para tocar subwoofer. Ele tem controle high pass, low pass, tem bass boost variável, e ainda tem entrada de áudio via RCA e também por fio. Para você que tem aquele player original de fábrica no seu carro, que não tem saída RCA nem acionamento remoto, esse cara aqui é bem interessante para você adicionar um subwoofer, já que não vai precisar daquele famoso conversor de fio para RCA. E mais, ele está disponível nas versões de 1 e 2 ohms. Este aqui é o MD 800.1, um dos 5 modelos de amplificador de 800 watts que temos em nossa linha. Ele tem um canal de 800 watts e é fabricado nas versões de 1 e 2 ohms. Devido a sua ampla resposta de frequência, pode tocar woofer, subwoofer, driver, tweeter, alto-falante 6x9, os mais variados tipos de alto-falante. E ainda, ele tem entrada de áudio RCA, para você que tem aquele player tradicional, e também entrada de áudio por fio com acionamento automático. Para você que tem aquele player original de fábrica, sem sair de RCA, então não vai precisar daquele famoso adaptador. E ainda nesse produto, temos os tradicionais controles que vocês já conhecem da linha MD. Dos 5 modelos de amplificador de 800 watts que nós temos, três deles estão na linha DS, DS-800X2, DS-800X3 e DS-800X4. Esses modelos são bem versáteis, eles podem ser usados em sistemas de som interno ou externo. Esse cara aqui, ele tem dois canais de 400 watts RMS a 2 ohms, pode trabalhar estéreo ou pode ser mono. Você pode fazer uma ligação em bridge, tendo 800 watts RMS a 4 ohms. Já esse cara aqui, o DS-800X3, ele tem três canais, ele pode ser utilizado, dois deles aí, para tocar som de porta e mais um sub, por exemplo, num som interno, ou então uma caixa trio. Ele tem entrada de áudio por fio e também via RCA, a entrada tradicional. E por último, o DS-800X4, que dispensa comentários, a maioria de vocês já conhece. Ele vai bem em sistema de som interno, externo e tem várias possibilidades de ligação. ligação individual por canal e também faz a ligação em bridge. Um forte abraço e até a próxima!